Nesse caso aí, era um caminhão cegonha, cheio de carro batido, carro velho, mas um detalhe chamou a atenção de vocês, né? Exatamente, Aloares. O Comando de Operações de Divisas, no dia de ontem, deflagou uma operação na região sudoeste do estado. Durante essa operação, várias abordagens foram realizadas e uma delas é um caminhão, conhecido como cegonha, né? Que estava transportando vários veículos batidos, como você mesmo disse. E um detalhe chamou a atenção dos policiais, que seria um veículo Strada, um Fiat Strada de cor prata. Durante a vistoria ali naquele veículo, foi constatado que esse veículo se tratava de um veículo produto de roubo. Estava utilizando placas clonadas. Diante dessa situação, então, os policiais aprofundaram a vistoria. E nesse veículo foi localizado cerca de 50 quilos de pasta base de cocaína. Agora, Tenente, os traficantes, os criminosos, eles pensaram em enganar vocês? Colocaram um carro novo, porém roubado, no meio de carros batidos, amassados, achando que ninguém iria perceber nada, né? Exatamente. O expertise dos policiais, ou seja, o tirocínio do policial, direcionou, então, os olhares ali para aquele veículo que estava destoando dos demais. E com isso foi feita, então, a abordagem e toda a verificação junto ao veículo. Ou seja, essa droga toda está avaliada em quanto, Tenente? Bom, essa droga é cerca de 50 quilos de pasta base de cocaína, avaliada em torno de 1 milhão e meio. Só lembrando para você que acompanha, cada pacotinho desse aí, que tem em média 1 quilo, é a pasta base, é o produto ali que eles chamam meio que de in natura. Quando isso vai ser, vai para o laboratório para virar crack, cocaína em pó, dependendo da honestidade do traficante, se é que a gente pode falar isso, né? Pode render 5, 6, até 7 quilos de droga. Cada quilo de pasta base de cocaína, depois de beneficiada, pode render até 6, 7 quilos de droga. Então, é muita droga que a polícia conseguiu tirar de circulação. Aliás, essa semana, nos últimos dias, foram muitas apreensões das rodovias goianas, né, Tenente? Positivo. Nesses últimos 30 dias, ou seja, com menos de um mês, somente o Comando de Operações de Divisas realizou 4 grandes apreensões do tipo de pasta base de cocaína. Chegando aí a mais de 200 quilos de pasta base, um total aí de, ultrapassando, um total de 7 milhões de reais. Parabéns, né? Isso merece aplausos e reconhecimento da sociedade, né? Só o pessoal do COD conseguiu tirar de circulação, nos últimos dias aí, quase 7 milhões de reais em drogas. Isso era droga que iria ser repassada, iria resultar em assassinato, briga de gangue, de torcida, de facção, aquela coisa toda. Então, parabéns, né? Quero agradecer ao Tenente Osmar Mendes, toda a equipe do COD, né? Só lembrando que são 20 bases do COD em 7 regiões diferentes de Goiás. Lá na região sudoeste, região norte, lá na divisa com Minas, são 7 bases, né? São 20 bases espalhadas em 7 regiões do Estado e o COD vem fazendo esse trabalho que merece e tem que merecer o reconhecimento da sociedade goiana. Tenente, muito obrigado. Bom trabalho para vocês, amigo. Muito obrigado, Olores. A Polícia Militar, através do Comando de Operações Divisas, se encontra 24 horas à disposição da sociedade.